Tantas línguas, prédios e cores Tantas línguas, prédios e cores Tantas línguas, prédios e cores Criando raças e sempre amores Tantas línguas, prédios e cores Reunidos aos pontos tantores Tantas línguas, prédios e cores Criando raças e sempre amores Tantas línguas, prédios e cores Reunidos aos pontos tantores Me imagino na pele de um índio, de um negro ou de um judeu Arrampados das suas raízes, lugares do povo seu Me imagino na pele de um aborigênio teceder Do preconceito, no gesto, no jeito legal a vencer Tantas línguas, velhos e cores Criando raças em sempre amores Tantas línguas, velhos e cores Reunidos aos pontos tambores Tantas línguas, velhos e cores Criando raças em sempre amores Tantas línguas, velhos e cores Reunidos aos pontos tambores Povos de mundos diversos cruzando histórias de lutas, de vida e poder Formam os pontos tambores, a força que vem da união em você Raça, força, ginga, mandinga, oxalá, tupã, iracema e ansã Láxmi, Krishna, Buda, Maomé, Zeus, Alá e Cristo Preconizam a nossa fé Nos modais das etnias O secretismo segue vias Pra chegar num só lugar Povos de mundos diversos cruzando histórias de lutas, de vida e poder Formam os pontos tambores, a força que vem da união em você Tantas línguas, velhos e cores Criando raças em sempre amores Tantas línguas, velhos e cores Reunidos aos pontos tambores Tantas línguas, velhos e cores Criando raças em sempre amores Tantas línguas, velhos e cores Reunidos aos pontos tambores Tantas línguas, velhos e cores Criando raças em sempre amores Tantas línguas, velhos e cores Reunidos aos pontos tambores Tantas línguas, velhos e cores Tantas línguas, velhos e cores Obrigado.